Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa aula é a relação entre o texto verbal e o texto não verbal. E a habilidade que iremos trabalhar hoje é interpretar em textos multissemióticos, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos, gráfico-visuais, imagem e a sua relação com o texto verbal. E o gênero que a gente vai analisar esses recursos, essa linguagem não verbal e verbal, é o anúncio e propaganda. Fazendo um apanhado, antes de iniciarmos sobre o tema da nossa aula, a gente vai fazer um apanhado sobre as principais características do anúncio publicitário. Ele é um gênero que circula diariamente, a gente presencia ele em muros, no fundo de ônibus, no YouTube, Instagram, Facebook. Então, ele é um gênero que a gente está em constante contato, todos os dias. E é necessário que vocês, que nós, consiga analisá-los de forma a perceber como ele é construído, né? Qual o objetivo que há por trás de cada propaganda, de cada anúncio. Lembrando que há uma pequena diferença entre os anúncios e a propaganda, que é o anúncio, ele tem o objetivo mesmo de vender um produto ou algum serviço. E a propaganda, ela já é mais voltada para propagar ideias e conscientizar as pessoas a respeito de alguma temática atual, alguma questão social também. Para iniciar nossa aula, nós iremos ver a diferença das linguagens, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista. Vejamos aqui a linguagem verbal. A linguagem verbal se estrutura por meio da palavra, oral escrita. Então, ela é toda estruturada em torno da palavra, né? Sendo ela escrita ou falada. Já a não verbal, a gente é uma comunicação realizada por meio de imagem, cores, símbolos, gestos, né? Só o fato de a gente fazer algum gesto e a pessoa conseguir compreender o que a gente quis falar, de certa forma, quis repassar aquela mensagem, eu já estou me comunicando, né? Uma comunicação não verbal. E temos a comunicação mista, que é a comunicação realizada com o uso da linguagem verbal e não verbal simultaneamente. Vamos ver aqui o exemplo de linguagem verbal. Temos proibida a entrada sem máscara, conforme o decreto estadual. Ao fazer a leitura, a gente consegue compreender a mensagem, no entanto, aqui só tem palavras, né? Já na outra linguagem não verbal, aparece o mesmo sentido, né? Consigo repassar a mesma mensagem, só que não tem palavras, somente imagens, né? Que não pode entrar ou estar num ambiente sem máscara e é necessário que use a máscara. Do outro lado, de um lado tem a negação, né? A pessoa sem máscara e do outro lado, positivo para a pessoa que está usando máscara. E já na linguagem mista, a gente percebe a presença das duas linguagens, tanto a verbal como a não verbal, simultaneamente, né? Proibido entrar sem máscara e do lado tem uma pessoa com a máscara. Os anúncios publicitários, né? As propagandas, elas são textos que têm o intuito de ser claros e objetivos e repassar aquela mensagem, né? A gente ainda, no nosso país, temos muitos casos de pessoas que não são alfabetizadas. E a linguagem mista, ela ajuda principalmente a essas pessoas também entender, né? Entender que ali, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe, entender que não pode entrar ou estar sem máscara. Então, é um dos recursos dos anúncios publicitários, das propagandas, ser objetivos, ser claros, né? Chamar a atenção das pessoas. E para chamar a atenção, é necessário que tenha essa linguagem mista. Então, a maioria, a maioria das propagandas, os anúncios, eles são construídos em torno dessa linguagem mista, né? Que é essa mistura da verbal e não verbal. A linguagem do anúncio e propaganda se adapta ao perfil do público, ao que se destina e ao meio em que são publicados. O anúncio e propaganda, eles são publicados e veiculados em diferentes lugares, né? No rádio, na TV, no YouTube, a gente percebe. Quando a gente está assistindo algum vídeo no YouTube, sempre passa, aparece um anúncio. Rapidamente, a gente pula aquele anúncio. Mas as propagandas, os anúncios, eles estão cada vez mais adaptados ao público, né? Ao mundo virtual, nas redes sociais, eles estão sendo colocados de forma rápida. Que mesmo que a gente pense, ah, eu não vejo o anúncio completo. Eu sempre pulo o anúncio. Então, ele não tem muita capacidade de me persuadir a comprar um produto ou serviço, porque eu ignoro o anúncio, de certa forma. No entanto, eles utilizam recursos, músicas, que mesmo que você pule o anúncio, você fica com aquela ideia na sua cabeça. Então, com o passar do tempo, o objetivo realmente principal deles é vender esse produto, vender uma... Tanto um produto, como algum serviço. E mesmo que a gente pule um anúncio, a gente fica com essa ideia. Com o passar do tempo, a gente começa a sentir necessidade de ter, de usar determinado produto. A gente percebe também no Instagram que o uso, os anúncios, eles vêm se modificando, né? As lojas, utilizam muito hoje as blogueiras, os blogueiros, para fazer as propagandas, os anúncios de determinado produto. E muitas vezes, né? Não sei se já aconteceu com vocês, a gente, induzido a comprar algo, ou por achar que vai suprir as nossas necessidades, a gente efetua a compra e quando chega o produto, ele não é aquilo que a gente esperava. Então, é muito necessário que a gente compreenda esse gênero, não somente para fazer nossas avaliações, mas para que a gente use o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, para analisar, analisar como é construído um anúncio, uma propaganda, e não sermos tão fácil, né? Não sermos persuadidos de forma tão fácil. E também ainda tem anúncios que são veiculados no rádio, né? Embora a gente, nós que já estamos mais interligados à internet, essa geração, mas tem muitas pessoas que ainda escutam muito rádio. Os anúncios, eles são colocados de acordo com o público-alvo. Então, os anúncios veiculados às redes sociais, eles são diferentes dos anúncios que são colocados na rádio, TV, mas com o mesmo objetivo, mas se adaptando ao público. Vamos ver que a linguagem não verbal na produção de sentidos. A importância da linguagem não verbal para convencer, persuadir as pessoas, tanto a comprar os produtos, serviço, ou conscientizar a população, que tem esse objetivo também, conscientizar as pessoas em relação a alguma temática. Então, é utilizado várias imagens. E por trás dessas imagens, a gente consegue perceber que elas mexem com os cinco sentidos, né? Olfato, paladar, com o intuito mesmo de convencimento. Nessa primeira imagem, a gente consegue perceber uma pizza, né? Ao visualizar, a gente já consegue... A gente consegue meio que instiga o nosso paladar, nosso visual. Então, a gente se interessa em comprar o produto, na maioria das vezes, porque a gente foi conquistado visualmente por ele, né? Aqui na outra imagem, das pessoas rindo, a gente consegue perceber o sentimento, né? As emoções de felicidade. São muito utilizados nessas propagandas, nesses anúncios de, por exemplo, da Coca-Cola ou de outros produtos, né? Mexendo com as emoções do receptor. Aqui abaixo, a gente tem... Tem esse mar, tranquilo, né? Também imagens são utilizadas em anúncios, propagandas de agências de turismo, por exemplo, né? Para convencer a pessoa a adquirir um pacote. No outro lado, temos a imagem de uma limonada, né? Refrescante, com algumas frutas. Então, essas imagens, elas traduzem sentimentos, emoções diferentes. Aqui temos a mãe, né? Supostamente uma filha, cheirando uma roupa que, aparentemente, pelas expressões faciais dela, está bem cheirosa. E no outro, aqui no finalzinho, a gente tem uma pessoa chorando. Então, essas imagens, elas não são escolhidas, né? Elas não são escolhidas de qualquer forma. Elas são justamente selecionadas para construir aquele anúncio, para construir aquela propaganda, né? Com o intuito de convencer a gente a aderir àquela ideia ou adquirir aquele produto. Então, é muito necessário que a gente consiga visualizar a construção desse gênero textual e utilizem, né? Utilizem no dia a dia de vocês. Não só, como eu disse. Não só para fazer uma avaliação. Ah, eu preciso entender o gênero porque irei fazer uma avaliação a respeito. Mas também para vocês utilizarem no dia a dia de vocês. Tanto para entender, né? Como funciona, como é feito e qual o objetivo. Como também, se caso queiram construir. Quem sabe fazer uma propaganda, um anúncio com esse mesmo objetivo. Temos aqui as cores, né? Além de observar as imagens, a gente tem que perceber também como é selecionadas as cores na construção desse gênero, tá? Então, o preto, ele significa uma sofisticação. É utilizado em muitas lojas com produtos mais luxuosos, né? Também noite, medo, morte, nobreza, seriedade. Então, cada cor vai ter um significado diferente. Às vezes, a gente pode imaginar que não é usado, que a construção do anúncio, as coisas não são usadas de propósito. Mas sim, tudo é muito bem articulado pelas pessoas que produzem. Então, a azul é uma cor que transmite uma confiança, uma segurança. Excel, má, tranquilidade, seriedade, credibilidade. Vermelho, ousadir, paixão, guerra, sangue, perigo, energia, ação, paixão. Então, a gente percebe que nesses anúncios, propagandas, onde eles pedem, eles colocam, por exemplo, promoção, né? Uma promoção, eles utilizam essa cor vermelha, que ela indica essa ação, ela leva você a agir em busca desses produtos, em ver essa promoção, a sua liquidação. E o amarelo, ele significa otimismo, inovação, ouro, riqueza, sol, calor, energia, verão, né? Muito utilizado nessas propagandas que querem transmitir isso. E o laranja, vitalidade e energia, apetite, pôr do sol, euforia, alegria, entusiasmo, lilás, encantamento e energia, igreja, religião, mistério, grandeza, experiência. O verde, juventude e natureza, muito utilizado nessas propagandas, né? De conscientização, sobre, a respeito do meio ambiente, em eslogans de saúde, bem-estar, liberdade, esperança. Temos aqui o cinza, que ele significa modernidade, sabedoria, máquinas, tédio, sabedoria, serenidade, estabilidade. O marrom, solidez, robustez, terra, melancolia, desconforto e conservadorismo. E temos o rosa, que ele é muito utilizado nessas propagandas e anúncios, né? Relacionado à mulher. Agora, nós iremos analisar algumas questões, tá bom? Responder algumas questões, vocês terão um tempinho para pensar, analisar. Eu peço que vocês fiquem atentos à composição, né? do anúncio, as cores utilizadas, expressões faciais para poder responder. Certo? Aqui temos a nossa primeira questão. Vou dar aí um minuto para vocês responderem. Observem todos os aspectos que construem essa propaganda ao lado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lá, vamos ver, vamos analisar juntos? Primeira questão. A respeito da linguagem na propaganda ao lado, podemos afirmar. Vamos logo analisar a propaganda. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas, aprendizados na vida da criança e tudo começa quando você abre o livro para ela. A gente vê ao lado uma criança feliz, né? Segurando um livro e abaixo tem outros livros também. Vamos lá para a alternativa. Letra A. A imagem não faz relação com o texto? Vocês acham que a imagem não faz relação com o texto? Letra B. A criança rindo com o livro faz relação ao texto? Letra C. A linguagem usada é somente não verbal? Letra D. Somente a linguagem não verbal seria suficiente para o objetivo do texto? Se tirassem a linguagem verbal, né? A parte escrita. Se tirassem essa parte. Só colocar só a criança só rindo com o livro. o texto ele ia cumprir ele ia conseguir chegar ao objetivo dele, né? Vamos ver a resposta o que é que vocês responderam? É exatamente a letra B. A criança rindo com o livro faz relação com o texto. Então, o texto ele tem o objetivo de estimular o receptor a ler para uma criança a instigar uma criança a gostar da leitura. E ao lado a gente vê uma criança feliz com o livro na mão. Então, faz totalmente em relação a esse incentivo ao gosto pela leitura. Certo? Vamos ver a próxima questão. Temos aqui a questão de número 2. Também um minuto para vocês pensarem a respeito. Analisem tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Música 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 Vamos lá analisar essa juntos. Questão de número 2. A propaganda ao lado objetiva conscientizar em relação a violência contra a mulher incentivando a denúncia. Quanto ao uso da linguagem não verbal ou seja das imagens que compõem essa propaganda. Vamos primeiro analisar a propaganda. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Aí temos um desenho provavelmente possivelmente feito em sala de aula os professores costumam pedir bastante essa questão do desenho da família. Temos aí um desenho o eu a mamãe a Aninha percebemos também as expressões faciais que aparecem no desenho eu está com o semblante triste a mãe também a Aninha está com o semblante nem triste mas também não feliz e tem o papai que a criança desenhou de uma forma diferente embaixo tem ligue 180 e não se cale contra violência doméstica vamos analisar as alternativas letra A em relação essa linguagem não verbal as imagens não é possível identificar o sentimento da família se eu não consigo olhando para as expressões faciais dos desenhos não é possível identificar o sentimento da família letra B a criança desenhou o pai diferente por achá-lo engraçado será se a criança acha o pai engraçado e desenhou de forma diferente C a linguagem não verbal não é necessária para o entendimento do texto sem a linguagem sem essas imagens a gente conseguiria compreender o texto tal como compreendemos com a junção da imagem e o texto letra D a criança só se o pai é um monstro mostrando o quanto a violência contra a mulher faz toda a família sofrer vamos lá ver se vocês acertaram essa essa questão letra D a criança juntando a linguagem verbal e não verbal a gente consegue perceber que a criança só se o pai é um monstro e que essa violência doméstica ela maltrata toda a família inclusive os filhos faz toda a família sofrer e por que não as outras na linguagem verbal não é necessária para o não verbal não é necessária se não tivesse essa linguagem não verbal na alternativa C se não tivesse essa linguagem não verbal o entendimento não seria tão concreto como com a junção com a linguagem mista na letra B a criança desenhou o pai diferente por achá-lo engraçado juntando com o texto verbal que diz quem bate na mulher machuca a família inteira não tem possibilidade de ser essa alternativa dele achar o pai engraçado e na letra A não é possível identificar o sentimento da família é possível identificar o sentimento da família porque está claramente as expressões faciais demonstrando uma tristeza nos familiares nos integrantes do desenho vamos para a próxima a próxima questão número 3 analisem também a imagem o texto verbal e não verbal para responder um minuto para vocês responder essa A imagem é o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Mostra de certa forma, mas o objetivo principal é exatamente fazer você se colocar no lugar, fazer a gente se colocar no lugar dos refugiados para aderir à causa deles. E D, pedir doações para o refugiado. Não, essa daí também sem chance. Vamos para a questão de número 4. Um tempinho aí para vocês responderem também. Legenda Adriana Zanotto Vamos lá, vamos analisar essa questão. Então, questão número 4. A propaganda ao lado adverte para as consequências da não preservação do meio ambiente. De que forma a linguagem não verbal contribui para o objetivo do texto? Então, de que forma essa imagem contribui para conscientizar as pessoas a respeito da preservação do meio ambiente? A gente pode analisar o texto não verbal, a gente pode analisar o texto não verbal, são duas árvores, né? Que elas estão cortadas, eram para estar interligadas uma outra, mas tem um corte no meio. E o texto verbal é, quer continuar a respirar, comece a preservar. Vamos ver as alternativas. Letra A. As árvores cortadas simbolizam o desmatamento, né? Será que se eu consigo, observando essa imagem, eu associo ao desmatamento, né? Letra B. A imagem das árvores representa os pulmões, fazendo uma relação direta com a linguagem verbal? C. Não é necessário o uso da linguagem não verbal para o objetivo da propaganda? Então, sem essa imagem, consigo chegar ao objetivo? D. O verbo comece, está no imperativo, usado para que o leitor sinta-se no dever de começar a preservar? Vamos lá para a resposta. Então, a resposta é a letra B. A imagem das árvores representa os pulmões, fazendo uma relação direta com a linguagem verbal, né? A gente consegue perceber que essas duas árvores, elas estão no formato de pulmões. E por que ela se une ao texto verbal? Quando ele já tem aqui, claro, né? Quer continuar a respirar? Então, o órgão principal da nossa respiração são os nossos pulmões. Então, ele coloca esse formato justamente para fazer uma relação direta. Vamos ver as outras, a letra A, né? As árvores cortadas simbolizam o desmatamento, né? Não simbolizam diretamente esse desmatamento. Talvez é conscientizem para não praticar. Vamos lá na letra C. Não é necessário o uso da linguagem não verbal? Para o objetivo da propaganda, é necessário, né? O objetivo é construído em torno da linguagem mista. D. O verbo comece, está no imperativo? Usado para que o leitor sinta-se no dever de começar a preservar? Sim, está no imperativo. E essa alternativa estaria correta se ele estivesse pedindo em relação à linguagem verbal, né? Mas, no caso, ele quer em relação à linguagem não verbal. Por isso, a resposta é a letra B. E essa última a gente vai fazer juntos, né? É bem mais simples. A imagem no anúncio, ao lado, sugere que para economizar energia é necessário. Vamos ver o anúncio. Quer economizar energia? Aqui está um ótimo investimento. Então, tem uma lâmpada em forma de porquinho, né? Aquele cofrinho bastante conhecido. Letra A. Esse anúncio, qual o objetivo dele? Ele sugere o quê? Você comprar um cofre, né? B. Não deixar as lâmpadas acesas. C. Comprar a nova lâmpada em formato de cofre. E D. Adquirir a nova lâmpada da Philips. Então, a resposta certa é a letra D. Então, ele tem o objetivo de vender a sua nova lâmpada, porque ela é econômica, né? Comparada às outras. Meus queridos, né? A gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, né? Ficaram até o final da aula. Espero que vocês tenham feito as anotações de vocês. Releiam depois. E até o nosso próximo encontro, né? Grande abraço. E até o nosso próximo encontro.